Cara, que registro incrível de dois dos maiores predadores da Ásia se encontrando. Muita gente não sabe, mas no continente asiático também há ursos. E o maior predador do continente é o tigre de bengala, esse monstro aqui que tá quietinho ali no canto, parece até que tá com medo do urso, né? Outra coisa que muita gente não sabe é que esse encontro aqui costuma acontecer na natureza e também já aconteceu em um desenho animado e num livro. Isso porque esse aqui é um urso negro asiático, também chamado de urso de beiço. E no filme O Livro da Selva, o personagem Balu, é dessa espécie. E esse aqui, como eu falei pra vocês, é um tigre de bengala. E no filme também tem um dessa espécie, que é o Sherekan. Nome muito suspeito, né? E bom, como eu falei pra vocês, esse embate pode acontecer na natureza porque esses animais aqui dividem o mesmo ambiente lá na Ásia. E muita gente me perguntou se o tigre realmente tem medo desse urso e se o urso venceria uma luta caso esses animais acabassem travando uma batalha ali. E bom, o que eu posso dizer pra vocês é que essa batalha seria muito equilibrada porque o urso é enorme e o tigre maior ainda. Esses ursos podem pesar até 200 quilos e medir até 1,90m de altura. Só que o tigre de bengala é o maior felino do mundo, mano. Esse bicho é muito grande, muito forte. Esses caras podem medir mais de 3 metros e pesar mais de 300 quilos se for um macho. A fêmea é um pouquinho menor. E eles ainda por cima são muito rápidos e muito mais ágeis até do que o urso. E por mais que se esses caras aqui se enfrentassem, a batalha seria muito equilibrada, eu apostaria no tigre. Porém, o urso também tem muitas chances de vencer. Ah, e outra coisa. Eu duvido que o tigre tava com medo do urso aqui. É porque o urso geralmente se apresenta, gosta de mostrar o seu tamanho e a sua força porque ele sabe que ali também tem um predador extremamente forte. E o tigre fica na dele ali quietinho porque os tigres são assim, cara. Eles não são de se mostrar muito. Eles só atacam na boa. São até meio traiçoeiros. Fingem que tão com medo, ficam quietinho e gostam de lutar por baixo. Então, se o urso for pra cima dele, tá ferrado. Vai tomar umas belas patadas no focinho e vai se machucar feio.